A primeira medida, doutor Estã, é o tema da revogação da Emenda Constitucional 95. A gente, assim como a reforma trabalhista, isso também não passou pelo debate do processo eleitoral anterior. O Congresso aprovou, hoje até os tucanos questionam a validade da Emenda Constitucional, porque sabem que é impossível, em primeiro lugar, retirar o Brasil da crise, impedindo os investimentos públicos ou o aumento deles por 20 anos, sobretudo porque o dado do congelamento é do pior momento histórico, que é o ano de 2017. Então, a revogação da Emenda Constitucional 95. Depois, eu acredito que, falando da mortalidade infantil, uma das maiores vitórias do Sistema Único de Saúde, e sempre é motivo de orgulho e dimensão, foi o fato de, depois da Constituição de 88, nós termos transformado o problema da saúde num problema do país. Pouca gente sabe, os mais jovens, os que não se lembram do Brasil, antes da redemocratização, não sabem que, antes do Sistema Único de Saúde, se alguém desempregado tinha um problema de saúde, aquilo era problema absolutamente seu. Por quê? Porque a saúde era vinculada ao ter ou não ter emprego, como o PIS-PASEP. Então, aquilo garantia saúde. O Sius é uma vitória. Por que eu falo isso? Porque é preciso reafirmar a ideia de um Sistema Único de Saúde. É isso que está em xeque e é sobre isso que nós estamos debatendo essa eleição. São dois debates. Primeiro debate, nós vamos tirar o Ministério da Saúde da UTI, como tu disseste, com o Sistema Único de Saúde forte, ou nós vamos sair com esse caminho do Temer, que é entregar o Ministério da Saúde para os planos de saúde, inclusive a Agência Nacional de Saúde, a Saposa Cuidado Galinheiro, né? Hoje eles cuidam deles próprios. Então, eu defendo o SUS e defendo que os planos de saúde têm um papel periférico, complementar, e que ele deve ser regrado e regulado por uma Agência Nacional de Saúde que represente ao povo e não aos interesses dos planos privados de saúde.